Muito bom dia a todos nesse dia 26 de maio de 2022, uma data histórica para o futebol cearense. Ele fala aqui, Afonso Machado, diretamente para a residência de Sérgio Machado, situado na rua 2.444, para o Abolvênio, Fortaleza, Serra, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solário, Universo. Estamos aqui em nome de todos os torcedores cearenses, nós que somos torcedores de coração, apaixonados mesmo pelo Ferroviário Atlético Clube, time que foi fundado em 9 de maio de 1933 por Valdemar Cabral de Caracas, funcionário da Estrada de Ferro, que já tem nove títulos de campeão cearense, tem dois títulos da Copa Fares Lopes, né? E é campeão brasileiro da Série D de 2018, a edição 2018, portanto, o Ferroviário Atlético Clube é campeão brasileiro. Estamos aqui para parabenizar Fortaleza e Ceará, que participaram nesta rodada pela Sul-Americana, o Ceará e pela Libertadores das Américas, o Fortaleza. O Ceará venceu, né? Mais uma vez, a 100% de aproveitamento, o Ceará Esporte Lopes Clube e seus jogos pela Sul-Americana, venceu a equipe do Independiente, independente lá da Argentina, por dois tentos a zero. E o Fortaleza, pela Copa Libertadores das Américas, venceu a equipe do Colo-Colo do Chile por quatro tentos a três, ou seja, por quatro a três lá nos domínios do Colo-Colo, ou seja, lá no Chile. E o jogo do Ceará também, pela Sul-Americana, o Fortaleza foi pelo Libertadores das Américas. O Ceará também foi fora de casa, foi lá na Argentina e o Ferroviário, aliás, o Ceará venceu a equipe do Independiente da Argentina por dois tentos a zero. O Ceará, repito, com a campanha irrepreensível, 100% de aproveitamento em todos os seus jogos. E o Fortaleza também conseguiu brilhantemente classificar-se aí para as oitavas e finais na Libertadores das Américas, né, vencendo a equipe do Colo-Colo do Chile por quatro a três lá no Chile. Portanto, é um motivo de alegria para todos os torcedores cearenses, para todos os torcedores nordestinos e todos os torcedores brasileiros, né, brasileiros. É especial para nós aqui do Estado do Ceará que torcemos pelo Ferroviário Atlético Clube, mas em se tratando de competições interestaduais e internacionais, obviamente nós torcemos pelo sucesso dos nossos clubes, né, dos clubes cearenses, porque a proporção que o Fortaleza e que o Ceará vão crescendo, o nosso Ferroviário também vai crescendo. Quando o futebol cearense está em alta, quando o futebol cearense consegue, né, títulos, conquistas maravilhosas como essa aí, Fortaleza pela Libertadores das Américas, Ceará pela Copa Sul-Americana, todos os clubes cearenses são vencedores, todos os clubes cearenses são valorizados, todos os jogadores, todos os dirigentes e todos os torcedores ficam felizes. Então, hoje, na Feira Livre do Alvênio, não sei se vamos por aí, porque estamos com problemas de saúde, né, e vocês podem observar que estamos com uma brusa de frio aqui no Ceará, né, é porque a saúde não está legal, não está boa, mas, indo ou não, a Feira Livre do Alvênio hoje, né, temos nesta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, Feira Livre aqui no Alvênio, onde você encontra pássaros estrangeiros, né, que podem e devem ser reproduzidos em cativeiros, vocês encontram aí qualquer tipo de confecção, tanto adulto, como infantil, na linha masculina e feminina, você encontra frutos do mar, os peixes aí, os frutos do mar, encontra frutas, verduras e legumes, enfim, você encontra tudo de bom na Feira Livre do Alvênio. E, com certeza, todos os torcedores, né, vão estar lá hoje felizes, né, os torcedores do Feira Livre, porque o Feira Livre do Atlético Clube vem de uma belíssima vitória diante da equipe do Botafogo de Iberão Preto, lá de São Paulo, né, por um tempo a zero lá no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Brasileiro da Série C de Futebol Associécia, edição 2022, e o Ceará Esporting Clube, repetimos, né, venceu a equipe do Independente da Argentina lá em seus domínios, ou seja, lá em Buenos Aires, né, portanto aí de parabéns à torcida do Ceará, está todo mundo feliz, Fortaleza Esporte Clube também venceu, já o Ceará foi pela Sul-Americana e o Fortaleza pela Libertadores, as Américas venceu aí a equipe do Colo-Colo do Chile, lá no Chile, lá nos domínios do Colo-Colo, portanto, está todo mundo feliz aqui no estado do Ceará, toda a torcida cearense de parabéns, todo mundo vai estar na feira hoje, na Feira Livre do Atlético, né, comemorando as vitórias, os seus aspectos, os clubes, por toda esta semana, e detalhe, né, todo mundo aí vai estar bastante colorido na feira hoje, com as camisas do Ferroviário Atlético Clube, do Ceará Esporting Clube e do Fortaleza Esporte Clube, portanto, em nome de todos nós fazemos o canal Afonso Machado, jornalista, de todos nós cearenses, de todos nós nordestinos e de todos nós brasileiros, parabéns futebol cearense, parabéns Ferroviário Atlético Clube, parabéns Fortaleza Esporte Clube, parabéns Ceará Esporting Clube, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo sensacional. sensacional, o futebol cearense está mais do que nunca de cima, valeu Jesus, tchau, tchau pessoal. E como sempre, encerramos o vídeo da madrugada com esse pensamento de que a solidariedade tem o poder de unir as pessoas e tornar feliz a humanidade, valeu Jesus, valeu Ferrão, valeu Ceará, valeu Fortaleza, valeu Jesus, tchau tchau pessoal, hoje tem feira.